...provavelmente, se tivermos uma queda, a TV holandesa, a TV do Mundial vai mostrar, vai recuperar a imagem, né? Então, vem aí a Linden Deng, imagens ao vivo nesse momento da Arena de Rotterdam na Holanda. A China que tem a responsabilidade aí de continuar a primeira colocação. China terminou, depois de duas rotações em primeiro, com Estados Unidos em segundo, Rússia em terceiro, e quer manter essa primeira colocação num aparelho difícil como é esse. Como é a trave de equilíbrio. A China, ela tem uma tradição nessa prova de trave, as ginastas são muito técnicas. Aí o mortal pra frente, carpado, e a chegada cravada. Flick, flack, flick, flack, e um belíssimo mortal na posição esticada. Sequência muito difícil, um giro com a perna elevada perfeito. Elas têm muita flexibilidade. Ó, veja aí, elas usam e abusam desses saltos com o pé na cabeça, porque elas são muito flexíveis, e esses saltos valem muitos pontos. Aí um mortal lateral cravado. Ó, de novo salto com o pé na cabeça e ela segue um mortal pra trás grupado, porque com a sequência ela ganha pontos na nota de dificuldade. Reversão pra frente, sem as mãos, e um mortal pra trás, ao apoio cavalgado. Saltos de dança muito bem realizados. Todos esses saltos com afastamento de pernas, a ginástica tem que mostrar o espacate, que é o afastamento de 180 graus. E uma bela saída em flick, flack, flick, flack, e duplo mortal na posição carpada. Cumpre aí com a sua função, a ginástica da China faz muita dificuldade, não tem erros graves, uma prova impecável. Aí você observa novamente o mortal pra frente. Veja a flexibilidade dos ombros ali. E a sequência de flick, flack, com a saída de duplo mortal na posição carpada. Bem cumprimentada ali pelas cortinas. A Lusui vem aí, 14,700, a nota.